Música Contratando novos mutantes Qual que é seu poder? Eu tenho o teletransporte mais curto do mundo Próximo Qual que é o seu poder? Eu me comunico com as minhocas E o que foi que ela disse? Terra Próximo Com o poder da mente eu consigo quebrar todos os ossos do meu próprio corpo Próximo Eu consigo parar um trem em movimento E qual que é seu poder? Eu sou maquinista Próximo Eu tenho super câmera lenta Seu poder é inútil O que você disse? Eu vou te dar um soco Fica aí que você vai ver Já, já eu chego aí, peraí Desculpa interromper, mas é quando você sair apaga a luz por favor, tá bom? Tchau, tchau Onde você tá indo? Droga Falou doutor Falou teletransporte Tchau 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 Tchau